E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcanos e sejam todos bem-vindos, e dessa vez eu trago pra vocês The Final Station Que seria a última estação, ou a estação final, não é a última, fica mais pra final Anyway, esse aqui é um jogo, galera, indie, que ele tá sendo lançado agora dia 30 de agosto Onde você tá no mundo apocalipse e você é um maquinário, você é a única pessoa que consegue se locomover Não tem carros, não funcionam, outros trens não funcionam, e você é o único que consegue de uma estação pra outra Salvando sobreviventes, mas nem todos os sobreviventes valem a pena ser salvos Essa é a premissa do jogo, já queria ter trazido um pouco antes pra vocês, só que o jogo não tava em português ainda Então só agora que saiu a versão em português do jogo, eu pensei em trazer pra vocês Então vamos lá, eu espero que vocês gostem Aqui estamos o nosso maquinista, fodão, que está sem munição Munição a pistola, aí, vamos abrir aqui, posso socar e meter bala Tem que carregar a arma, né? Ó, tem um bicho aqui, galera, ó Ai, peraí Posso matar ele assim, mas se eu quisesse socar esse cara aqui eu matava Porque esse cara aqui é um nubão ainda, tá ligado? É bem de boa, opa, desculpa galera, pausei o jogo sem querer É, munição, cigarros, vamos lá Ai, é, esse bicho aqui tem que meter bala, mas esse daqui, ó Ó, dá pra matar na porrada Então, eu não sei se necessariamente isso aqui é zumbi, tá ligado? Tipo, parece que são zumbis, mas tipo, eu não sei cara, é um bicho meio estranho É como se alguma coisa, sei lá, alguma parada infectasse as pessoas, vamos lá É, não vou tentar bater nele porque ele tá muito perto de mim Cara, parece que a gente tá numa prisão, velho Que coisa estranha Hum, tem alguma coisa aqui? Nossa Mano, essas pessoas Olha os olhos dela, cara Mano, que loucura, eu vou vazar aqui Tem alguma coisa pra lá, mas vamos vir aqui primeiro Ai, não, não Maldito bicho, velho, muito rápido Vamos vir pra cá Munição de pistola Ah, eu acho que eu não preciso matar esse bicho aqui Ai, enganei o bobo Ai, ai Eu não preciso ir pra lá, deixa os bichos lá Deve ser aqui que a gente tem que ir Nossa, que escuro Meu Deus do céu What the fuck, cara Mano 106 anos desde a primeira visitação Eu acho que agora talvez é uma história do que aconteceu, galera Acorda, fi Tem que trabalhar Tem um mundo pra salvar Ou não, né Aí Consegui pegar alguma coisa aqui? Peguei sabonete e moedas Vamos lá, vamos descer Não consigo vir aqui Só pra cá Comida Consegui pegar alguma coisa aqui? Todos os cidadãos A partir de 16 anos Devem assistir Ao treino anual De segunda visitação Da central de resposta A emergência local Nossa Fraco texto O próximo treino está agendado Para sexta-feira Administração de Armando White O que seria visitação, galera? Não sei ainda Talvez alienígenas? Talvez Capa? Está escrito Capa aqui Capa E aí, mano Olá Você chegou cedo hoje Marte não está aqui hoje Ele desapareceu em algum lugar Eu estou trabalhando no lugar dele Vamos vir aqui Eu acho que você é um Marte, né, cara? É Deve ser Desapareceu Ai, ai Está bêbado Procura-se Para a contratação de guardião Procura-se para a construção do guardião Cara, o que seria guardião? Procura-se engenheiros, mecânicos e construtores Exige experiência de mais de 10 anos Nossa Aí é difícil, hein? Acomodação no setor inferior de metrópole Refeições e dispensão dupla São fornecidas Ok É só anúncio de emprego Mas eu já tenho meu emprego Olá, cara Eu sou o maquinista mais foda que você Olá As férias acabaram? Sim Infelizmente, né, cara? Tomar um banho aí, ó Aí Trapos Parafuso Ih, eu acho que eu vou me trocar Agora sim Eu estou uniformizado Oh Acho que sem querer Fechei a porta Eu não espiei Eita Tava me espiando, né, mulher? Tenho certeza que isso é uma boa ideia Ele não é o melhor maquinista Se algo der errado Calma Eu ficaria de olho nele James Esse trem é muito importante Eu sei Tem algo aqui? Não Esse aqui é meu código Para pregar o trem O que estava escrito aqui? Eu nem li, né? Ah, não Nada de interessante São uns recados eletrônicos E aí, mano? Olá Enquanto você estava longe Eles instalaram os novos bloqueadores O chefe deixou o código no escritório Digite ele no painel Ao lado do trem Te darei mais detalhes enquanto viajamos Olha que trem foda, cara Esse trem aqui me lembra muito Aquele anime lá do Cabanari of the Iron Fortress Cara, é um anime muito foda Aí, colocamos nosso bagulex E vamos pro trem E esse é legal um jogo daquele anime, né, cara? Pra quem assiste aí Não sei se todo mundo assiste aí Mas, tipo, ele é dos mesmos criadores De atacar com o Titan Tá ligado? Estamos no trem Ok O trem não está em condições tão boas Esse é um modelo experimental Erros e operações ocorrem com bastante frequência Isso aqui Você precisará configurar manualmente Se ele Sobreaquecer Não poderemos nos mexer Isso daqui Eu acho que é tipo Um sistema de Amortização É uma parada pra tirar Acho que carga concentrada Se fala O que que é? Dependemos um dia inteiro Pra chegar até lá E Funcionar de uma hora em dobro Pra mim está ótimo É, pra mim também Preciso fazer alguma coisa aqui? Não Aqui não tem ninguém Aqui Sistema de criação Acho que é crafting aqui, galera Não posso criar nada E aqui é onde eu estou Então, como vocês podem ver Tem um monte de estação Que a gente pode ir, né? Eu não sei se eu sou livre Pra ir onde eu quiser, cara Vamos diminuir aqui a pressão Aí, valeu Claro que sim O conselho não poderá deixar eu escapar Agora Para sair de uma estação Você precisa Pegar um código de acesso Do administrador da estação Parece sensato Mas e se o administrador da estação Estiver doente? Ou alguma outra coisa acontecer? É Exatamente, cara Aí eu vou estar aqui, cara Pra lidar com os problemas Vamos diminuir aqui o negócio aqui Diminui Aí, chegamos Já vou, já vou, já vou Aí Belo 07, 41 Será que a gente tem mais vagão Depois de um tempo? Talvez, né? Olha os pombos aí, ó Você está atrasado Hoje não tem trem expresso Precisamos pegar esse resto de trem É, cara Melhor o resto do que nada, né? Resta é você Tô maldito Olá Como estão suas férias? Entendi Eu não tenho os códigos bloqueadores O chefe está com ele Ele foi almoçar Você pode esperar aqui Ou procurar ele na cidade Tenho certeza que ele está por perto Com os novos bloqueadores O trabalho duplica Aqueles idiotas do governo É, realmente Nada pra cá Tá fechado aquele negócio lá, né? Talvez tenha alguma coisa lá AFT Olá Agora não Estou de folga hoje O novo caixa é péssimo Livre-se dele e encontre outro novo Cara, eu posso entrar na casa E fazer o que eu quiser Mano Uma coisa em japonês aqui Haragana Existem problemas de comunicação na costa oeste As áreas próximas à fronteira do primeiro contato não estão respondendo Estamos esperando pelos detalhes Algo que tem Acordar às 6h40 Beber um litro de leite Correr 8km Repetir todos os dias Eu acho que o cara parou na segunda etapa Cara, o treino que você tem que fazer é o seguinte 10 abdominais 10 flexões 5km todo dia Que nem um one punch Não temos nada aqui Cara, é o Chuck Norris aquilo lá Não tive oportunidade de falar com o Adam Ele é igualzinho ao pai O que faremos agora? Precisamos encontrar um desvio Eu sei que é uma carga grande Mas se conseguimos retirar ela do Restol Estaremos com a vida ganha para sempre Nossa Cara, uma torre lá Tá vendo lá atrás no fundo? Que da hora, velho E aí, Chuck Norris? Sinto muito Esqueci do trem A chave está aqui, na maleta Deixei uma anotação com um código no armário Mas não pegue nada além do código Não pegue nada É claro que não vou pegar nada, né, meu amigo? Capaz que eu não vou pegar nada Ei, amigo Ajude-me Preciso de mais algumas moedas para comprar cerveja É Bem, você que sabe Tomem cuidado durante a noite Às vezes caixas caem acidentalmente sobre as cabeças das pessoas Nossa, sério? Caem de onde? Que diabos É, realmente Peguei dinheiro do carro Ah, velho, eu sou muito ladrão Eu vim aqui de Morgestan Para descobrir Que dois parafusos foram removidos É, cara A vida não é fácil Olha o caixa burrão aí Agora A gente pode vir aqui A câmera superior da Metropolis Para revelar Beleza, temos o código Não consigo pegar mais nada? Que pena, velho Eu queria pegar as coisas do boss Vamos lá Nove, dois, quatro, seis E agora vamos para a próxima estação A gente não pegou ninguém nessa estação aqui, né O cara está aqui Ele está aqui ainda, cara Mas tipo, veio alguma pessoa? Acho que veio, né O cara aqui no banco na frente veio É verdade Temos agora Lewis Morgren Sim, ele ainda é pior Algum problema, senhor? Problema? Sim Sim Sim, eu tenho O cara está com fome, galera Vamos lá Traz a comida para ele Aí É fome, vida Galera Esse aqui, ó Tem que arrumar aqui Que é o sistema de ar Tá bem Há 20 anos Já está assim Porque eu já uso ele há 20 anos Ok, tem algo aqui Olá Peter Wright Olá, bem-vindo de volta Obrigado Nenhuma alteração de rota planejada Porém Há problemas de comunicação no sul Espero que a equipe Conseguiu consertar isso Eu também Peter está offline Ok, vamos arrumar aqui o bagulé Que se os caras ficam sem ar Esse aqui é um negócio de ventilação Saca? Eu perdi a conversa deles Duvido que você não saiba Ok, a gente está chegando já Quase chegando Ah, tem uma Uma coisa A estação Ferroviária Central Possui trens programados Para todos os destinos O edifício da estação Foi construído Antes da primeira visitação Ele faz parte Da herança cultural Mano O que que é Primeira visitação? Finalmente saiu desse trem Vamos lá Nada aqui Alguma coisa aqui Traps Ah, de volta, né? Olha lá O código sim O código Tem algum manual em algum lugar por aqui Como imprimir ele? Me dê alguns minutos E de volta Me dê alguns minutos E dê uma volta pela cidade Ok Preciso sair Michel está com alguns problemas Com a patrulha Amanda Olá senhor Passe pelo scanner Rápido Olha aí, ó E se eu quiser ficar por aqui? Escute Eles cancelaram todos os bilhetes para o sul Mas preciso voltar para casa É importante Eu vou pegar Eu tenho dinheiro Obrigado É, ele vai com a gente Ainda sem detalhes Alguma notícia do conselho? Eu acho que eles já fugiram Nossa Absurdo Como chegaremos lá? O que? Não Precisamos ir para o norte É, exatamente Podemos comprar comida aqui Vamos comprar Comprar uma Talvez a gente precisa Porque a gente tem Três pessoas agora Né, numa coisa Olá senhorita Não, eu repito A bilheteria está fechada Sim Para todos os destinos Olha os trens parados aqui Só o meu está funcionando então Vou pegar aqui Sabonete Moedas Amigo Você pode perguntar Na cozinha Onde está a minha Carne? Vou saber Que está a carne Boa tarde Você está Pronto para fazer O seu pedido? Não, não temos isso Sinto muito Você pediu A maldita carne Com o triplo cozinheiro Já estou cozinhando Isso há uma hora Olha um velhinho lá Dos pombo Não Eu não vou Logar nenhum Ninguém me escuta Em casa Pense nisso Meu camarada Sentimos o guardião Quem nos salvará No caso de uma segunda visitação Então por que o conselho Construiu Aqueles abrigos subterrâneos gigantes É galera Eu acho que alguma coisa Não é boa Deu errado Mano O que é esse óleo aqui? Uma caixa que posso interagir aqui Uniforme Mano O que você está fazendo aqui Escondido Não fale de mim Para eles Tem alguma coisa Acontecendo por aqui Não acredito nos militares Tá bom Vem rápido Nossa Tem alguém morto Não se mexa O que você está fazendo aqui? Você é um funcionário Da ferrovia Isso não te dá Nenhuma autoridade Se eu estiver por aqui Novamente Você será um homem morto Caramba Bora vazar Não sei por que o cara Pediu para a gente Ver a cidade Olha Mano O clima da cidade Ok Já pegou meu código? Ainda bem Vamos lá Que eu não quero ficar Nessa chuva aqui Muito menos Nessa cidade E vamos para a próxima estação Galera O começo pode estar Meio lento Né Mas assim Não sei se quem viu O gameplay que eu fiz A desse jogo Na versão beta Que ele estava Versão alpha Ele estava com Um jogo bem mais Como eu posso dizer Dinâmico Com mais ação E agora ele está com Uma ênfase maior Em um diálogo Tá ligado? O que eu não vou reclamar Para falar a verdade Porque sei lá Isso deixa o jogo Mais legal Na minha opinião O problema é que tem que ler Mas creio que Logo logo Vai ter Algumas estações Que a gente vai chegar Que vai estar Completamente uma bagunça Ou o cara Precisa de comida Não Você Comida Aí Come aí Fião Vamos baixar aqui Sistema de ventilação Tem alguém para falar aqui? Não Ninguém Que porcaria O vício mesmo Nem os colonos Puderam entrar Absurdo Ei Vocês vão conversar Com alguma coisa? Só porque eu cheguei aqui Né? Malandros Estava falando mal De mim, cara Certeza É Esse daqui? Não O que é? É esse daqui Aqui Fechou São tiros O que está acontecendo? Vamos lá James Você está indo Para o norte? Você está bem? Mais ou menos Os dias Têm sido mais calmos Eles relataram Alguns tiroteios Alguma notícia Do conselho? James? James está offline É A coisa está ficando tensa Será que vai ter bicho Aqui já Galera Ou não? Será uma segunda visitação? Seja o que for A primeira visitação Que eu ainda não sei Exceção de emergência Sobreviveu Sobreviveu E sobreviveu Aê Ganhei grana Uhul Por que nos pararam aqui? Você consegue descobrir O que está acontecendo? Vamos tentar, né? Obrigado por Tentar ajudar Mas parece que eles Não nos deixaram avançar mais Fantástico Agora estou atrasado Com certeza Eu sei Sim Mas não tenho mais autoridade Os militares Estão no poder agora E o general deles Está esperando por você Isso não vai terminar bem Melhor se apressar Nossa Ferrou, galera Não Eu não sei o que está acontecendo Aqui Tem alguma coisa aqui Marcos Isso é uma ordem das autoridades Não é negociável Os níveis de acesso dele B A habilidade de criar soluções independentes Diferente do operador Em situações de emergência A Pode transportar E utilizar armamento de fogo Mano, tem uma coisa Hum Coisa preta aqui, velho Estou com febre É por isso que pedi Que você não se aproximasse Dessas coisas Oh, então Essa coisa aqui Preta foi A febre que ele estava Certo Tossil E Essa coisa preta Não se mexa Você não tem acesso A enfermaria Código de acesso Ok Você pode entrar Isso não é sangue Eu não sei o que é A maioria dos médicos fugiram da cidade Somos os únicos que ficaram A pior parte é que Não podemos ajudá-los Água Amigo Tenho um pouco de água É, cara Não tenho água, infelizmente Posse Cara, que tenso Não me pergunte Eu sei tanto quanto você Ouviu falar que eles voltaram Mas o governo está em silêncio Essa informação é secreta Não consegui nada Pálvora Entre Eles estão esperando por você Ele está aqui Eles estarão aqui em 20 minutos, senhor Me escute agora Para onde você estava indo? Wulstrand Wulstrand não existe mais, filho Assim como outras cidades montanhosas Precisamos do seu trem para Entregar uma carga importante Ela está sendo conectada ao trem agora Entregue-a em Newcastfield Espere por mais instruções Todos nós precisamos Mas ordens são ordens Dez minutos, senhor Droga, rápido Uma nova rota mal foi tocada por eles Pode haver alguns sobreviventes Resgatar os sobreviventes É a sua missão secundária Vá Boa sorte, filho Entendeu, né, galera? Resgatar pessoas É uma missão secundária Agora me pergunto Será que existem Finais alternativos Nesse jogo? Tipo, um final que você Não salva ninguém Tipo, você não conversa com ninguém Tá ligado? Ou um final que você Sei lá Tenta salvar o máximo Possível de pessoas Eu sinto eles Eles estão pertos Finalmente Caralho, que tenso Nossa Mano Mano Eu acho que esse cara Estava aqui no necrotério, velho Ai, meu Deus Que susto, caralho Caralho Sai Não quero te machucar, senhor Morreu Cara Eu levei um susto, cara Mano Vou vazar daqui Fui Código Sinto muito Não posso fazer nada Entraria no trem Ok Vamos lá Vamos sair daqui Rápido Tem 10 minutos Ó Essa carga Essa carga vermelha Só isso Que coisa pequena Ai, mais alguma coisa Pra fazer manutenção agora Certeza Aí O que eu tenho aqui Controle de carga Nossa Mais uma coisa Vamos lá Não podemos dizer nada Então tá, né Se tu diz Eu também não vou dar comida pra vocês É Diminuir aqui a voltagem Meu Deus do céu, galera What the fuck Mano, eu vou sair daqui Eu vou entrar no vagão principal Caramba, velho Será que a gente é atacado, velho A gente foi atacado por zumbis cabanari, galera Mano Estou no meio do caminho ainda Olha uns tanques de guerra Ô louco, meu Diminuir aqui Ô louco Se eu tivesse ficado aqui Na cabine Eu ia morrer Nicholas Brusson Você está indo para o Rodmund? Não Sinto muito Está tudo bem? Está tudo bem aí? Eu não lembro deles Construindo um túnel aqui Desculpa A conexão está Despo Nicholas está offline Vamos diminuir aqui Olha quantas torres lá no fundo Chegamos Olha só Já apareceu o layer aqui embaixo Eu acho que agora Finalmente começa o jogo Nossa Quando eu recebi o beta Um tempo atrás Que eu trouxe para o canal Eu começava Deixa eu ver se é aqui que eu começava É aqui mesmo que eu começava Galera John Eles chegaram para o quartel general Algo urgente Se um trem chegar Eu tenho um código Cadê o código então? Você morreu Ok Nada aqui Peguei uma arma Aê Véio Vamos lá Esse problema já vai ficar meio grande Galera Mas eu quero Eu quero já mostrar para vocês Um pouco da ação Para quem ficou até agora Com esse início bem Demorado do jogo Tá Eu acho que eu não Não preciso matar esse bicho aqui Não É melhor É melhor matar Vamos meter porrada Eita Eita Ferrou Eu vou ter que subir agora Tá 65, 69 Eu posso vazar agora mesmo Tá ligado? Eu já tenho o meu código Porém Eu posso continuar E descobrir Pessoas Morre Ai Não estava carregada a arma Vou meter porrada Que eu tenho Na real Eu tenho quantas munição Vazio Não tem mais munição Tem só esse aqui de munição Ok Vamos ver se a gente achou Algum sobrevivente Talvez aqui para baixo Ah Tive que meter a bala Ah mano Não estou afim de vir aqui Desgraça de bicho Vai ter porrada Cara Nosso maquinário é muito foda Eu já sabe atirar Mete chumbo nas pessoas Será que tem alguma passagem secreta Em algum lugar por aqui? Eu me lembro que tinha Uma passagem secreta Em alguma parte do jogo Parado Primeiro me diga Quem é você? Trem? Ok Estou indo para lá Então Eu lembro Eu lembro que tem uma pessoa Escondida em algum lugar aqui Eu acho que é no banheiro Lá em cima Deixa eu ver se é isso mesmo Aqui Ah Meu Deus Você é do resgate Ok Eu entendo Ok Estou esperando por você Aqui Quebrar a janela aqui Ah mano Não preciso matar esses bichos aqui Deixa eles aí Até porque eu tenho que economizar munição Só tenho 6 munição Vou botar o código aqui Mas então é isso galera Obrigado por aqui Eu vou encerrar o episódio por aqui Já ficou muito grande Para um vídeo de lançamentos índices Eu acho que vou trazer uma série do jogo Eu estou querendo saber mais do jogo Da história Então diga nos comentários Se vocês realmente querem uma série Eu trago como um let's play normal Obrigado para quem acompanhou Meu nome é Mercantes Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal